Item de número 8, processo número 48500-1680-2012, resultado da audiência pública número 52 de 2014, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da definição de interrupção em situação de emergência, prevista na regulamentação de expurgos associados aos indicadores de continuidade do serviço de distribuição. Relator diretor Reive Barros para este item a dois pedidos de sustentação oral. No módulo 8 do procedimento de distribuição de energia elétrica do Sistema Nacional, PRODIST, consta a regulamentação que trata da qualidade do serviço da distribuidora de energia elétrica. Na secção 8.2, são definidos os indicadores de continuidade coletivos e individuais e a forma de contabilização das interrupções de longa duração desses indicadores. Na apuração dos indicadores de continuidade, são admitidas algumas exceções, dentre as quais a interrupção em situação de emergência, ISI, atualmente definida como interrupção motivada por caso fortuito ou de força maior, a ser comprovada documentalmente pela distribuidora. Foram identificadas, inclusive pela diretoria, problemas práticos na aplicação da definição de ISI, basicamente devido à subjetividade do conceito. Assim, no ano 2010, no ano da audiência pública 046, iniciou-se um processo de avaliação do aprimoramento dessa disposição. A SRD solicitou, por meio da nota técnica 232-2013, de 6 de novembro de 2013, parecer da PGE, sobre proposta de aprimoramento da regulamentação, que trata da apuração das interrupções de energia elétrica e seu relacionamento com o conceito jurídico do caso fortuito ou de força maior. No período de 23 de dezembro de 2013, a 23 de março de 2014, por meio da consulta pública nº 17, de 2013, foram discutidos, meio de estabelecer uma definição mais objetiva para a ISI. Em 25 de março de 2014, foi emitido o parecer 087, em que a PGE analisou a proposta aproveitada pela SRD, da regulamentação que trata da apuração das interrupções de energia elétrica e seu relacionamento com o conceito jurídico de caso fortuito ou de força maior. Na nota técnica 084, de 15 de setembro de 2014, a SRD analisou as contribuições advindas da consulta pública nº 17, e consolidou a proposta de aprimoramento da definição de ISI. Conforme demonstrado na análise de impacto regulatório, concluísse que a atual definição de fato necessitava de aprimoramento, de modo a possibilitar que o regulamento seja aplicado de forma mais simples, objetiva e coerente. Mediante o sorteio realizado em 15 de setembro de 2014, o processo foi amedistribuído e, em 30 de setembro de 2014, foi instalada a audiência pública a 052, para a coleta de subsídios para o aprimoramento da proposta. O período de contribuição dessa AP ocorreu entre 2 de outubro a 1 de dezembro de 2014. Na reunião pública ordinária da diretoria de 2015, foi deliberada a solicitação da Excelsa para a realização de expulgo de 6 indicadores com base no item 5.62.2 da secção 8.2 do módulo 8 do PRODIST, atuação do esquema de alívio de carga solicitado pela INS, e naquela oportunidade a diretoria determinou a SRD que apresentasse em 90 dias proposta de aprimoramento do texto do regulamento em relação ao assunto. A SRD analisou as contribuições da AP 52 de 2014, por meio da nota técnica nº 031 de 2015, apresentando proposta final para a deliberação da diretoria. Após a divulgação da referência da nota técnica, no site da ANEL, foram recebidas manifestações da AAS Brasil e da Associação Brasileira Distributora de Energia Elétrica. Após interações com essa relatoria, IPGE complementaram sua manifestação, mediante o memorando 251 de 2015, de 11 de junho de 2015, e o parecer nº 318 de 2015 da APGE, elaborado em 12 de 6 de 2015, é o relatório. A primeira sustentação oral será feita pelo Sr. Paulo Henrique Silvestre Lopes, representante da CPFL. Bom dia a todos. A nossa contribuição se refere a um único ponto, que se trata de eventos de pequena monta. O posicionamento da SRD para esse ponto, é que as distribuidoras devem absorver as solicitações de autoridades e eventos de pequena monta. Nós vamos ver aqui, num exemplo, que, apesar de ser bastante criterioso nesse ponto, haverá, consequentemente, uma elevação do pagamento de compensação. Além do prejuízo para a imagem da distribuidora, sendo isso considerado eventos característicos da própria área de concessão. Nós podemos dar como exemplo aqui, o evento que ocorreu em abril desse ano, que ele é considerado de pequena monta, porque, numa área de concessão, com quase 1.607.000 unidades consumidoras, ele atingiu somente 7 unidades consumidoras. Mas as compensações para essas 7 unidades consumidoras somaram R$ 133.000,00, o que representa quase 13% de todas as compensações da Piratininga de janeiro a março de 2015. Um único evento de pequena monta. Esses eventos, logicamente, não compõem também os limites de indicadores de continuidade, porque são casos excepcionais, então, não pode... A gente entende que não são situações cotidianas, são situações que raramente ocorrem. Com isso, não queremos dizer que defendemos a permanência do expediente do ISE. Mas sim, pela fácil comprovação, mas sim pela impossibilidade de atuação e seu exponencial impacto nos indicadores de continuidade. Então, o pleito, resumindo, o pleito do grupo CPFL é que haja uma reflexão quanto ao impacto das mudanças propostas, como o efetivo aumento das compensações e também, além da imagem da concessionária, ficar prejudicada por situações que estão fora de sua gestão e impossibilidade de atuar. E que a regulamentação não deixe de contemplar a possibilidade de expurgos do ISE devido a interrupções oriundas de casos fortuitos ou de força maior, mesmo que de pequena monta, desde que devidamente comprovada a impossibilidade de atuação no restabelecimento do serviço. Por exemplo, o desligamento solicitado por autoridade competente. Então, era esse o ponto. Obrigado. A segunda sustentação oral será feita pelo Sr. Fábio Silva Mangilha, representante da Eletropaulo. Alô, alô. Bom dia a todos. A nossa apresentação, o primeiro slide da nossa apresentação, reproduz o objetivo da SRD Anel quando da publicação da P52. Foi externado, lá nas notas técnicas, que o objetivo era a redução da subjetividade e o mau uso do regulamento pelas distribuidoras. Nós corroboramos integralmente pela redução da subjetividade, mas entendemos que o mau uso não deve balizar as ações da empresa, da Anel, para novas regulamentações. O mau uso tem mecanismo na Anel, o processo fiscalizatório, que eu acho que cuida bem do assunto, tem um arcabouço regulatório complexo. Bom, alicerçado nesses objetivos, a SRD propõe uma metodologia que elimina o conceito de caso fortuito ou força maior e fazendo que haja uma alteração das interrupções enquadradas nesse tipo de expediente para aquilo que seja de grande vulto, aquilo que abarca interrupções de grande abrangência e de grande severidade. Inclusive, a SRD pediu um parecer da Procuradoria, que foi contestado por pareceres jurídicos das distribuidoras, da BRAD, a Eletropaula, inclusive, mandou um parecer jurídico contestando, e concluiu que essa proposta está embasada juridicamente. Bom, passando agora um pouco pela última proposta da ANEL, esse assunto vem sendo discutido desde 2010, tivemos acesso a algumas propostas da ANEL, essa é a última que nós tomamos conhecimento há cerca de duas semanas, em que a SRD propõe que as interrupções caracterizadas como situação de emergência sejam aquelas decorrentes de evento associados a decreto de situação de emergência ou calamidade pública, ou que atinjam uma métrica cuja soma dos consumidores hora interrompidos se enquadrem nessa equação. O ponto que nos preocupa aqui nessa metodologia é um ponto peculiar da área de concessão da Eletropaulo, que é a inexistência de decretos de calamidade pública ou situação de emergência. Por pior que seja o evento, por mais impactante que ele seja no fornecimento de energia, nós não temos no nosso histórico decretos de prefeituras para situação de emergência ou calamidade pública. Ou seja, isso depois encontra um tratamento, de pronto, depois encontra um tratamento equânime da nova regulamentação entre as distribuidoras. Antes de partir para o nosso ponto focal aqui da sustentação oral, fazendo um rápido preâmbulo da regulamentação vigente. Prodiste, é claro, que as interrupções em situação de emergência enquadradas nesse expediente, ou seja, suscetíveis ao expurgo, são aquelas oriundas de caso fortuito ou força maior, desde que documentalmente comprovada a distribuidora. O Código Civil Brasileiro, ele conceitua o que é caso fortuito ou força maior, que são aquelas ações que geram consequências, efeitos imprevisíveis, impossíveis de evitar ou de se impedir. A luz dessa regulamentação vigente e a proposta da SRD, e partindo agora para o âmbito da definição dos limites dos indicadores, nós temos dois cenários. Um cenário que contempla a situação atual, onde as distribuidoras com legitimidade expurgam todas as situações que são não gerenciáveis e imprevisíveis, desde que eu comprove isso à agência. Isso é o regramento vigente. E um histórico de indicadores apurados que leva em consideração o indicador NET, ou seja, o indicador líquido, já considerando o expurgo, para efeito de cálculo dos indicadores homologados. No cenário dois, a gente tem uma situação futura que é uma proposta da ANEL de mudar substancialmente essa regulamentação, passando daquilo que é caso fortuito ou força maior, que abarca o pequeno ou o grande, desde que seja não gerenciável e imprevisível, para algo que só abarque situações de grande severidade e de grande abrangência. Mas o histórico continua o mesmo. O histórico dos indicadores continua o mesmo. Ou seja, esse histórico não está concatenado com essa nova prática setorial. Portanto, a gente acha que é imprescindível para as distribuidoras que haja uma discussão sobre a revisão dos indicadores de continuidade. Principalmente para as distribuidoras como a Eletropaulo. Nesse gráfico, a gente apresenta a trajetória dos limites globais de DEC-FEC da Eletropaulo para o quarto ciclo. 63%, para o DEC, 63% dos nossos conjuntos aéreos estão abaixo do limite de 7 horas. Isso sobe em V4, em 2019. Isso sobe para 86% em 2023, que é o V8. Portanto, uma distribuidora com esse nível de exigência precisa, realmente precisa que esse tipo de assunto seja revisitado, seja melhor discutido aqui na agência. A gente também tomou conhecimento que a proposta da DSRD é que essa nova regulamentação entre em vigência só a partir de janeiro de 2016, ou seja, concatenado com o quarto ciclo, o início do quarto ciclo das distribuidoras. Portanto, eu acho que a gente tem um tempo para discutir melhor esse assunto, para criar uma agenda entre distribuidoras e anel. ainda que isso implique em retificações das resoluções homologatórias, acho que isso, a nosso ver, não tem prejuízo nenhum. Então, portanto, esse é o nosso pleito. Que haja um aprofundamento nesse ponto. Inclusive, essa questão não foi abordada em qualquer documento da SRD, nem em nota técnica, nem no relatório de impacto, ou seja, a questão da revisão dos limites não foi citada em nenhum momento pela agência. Era isso, muito obrigado. Procuradoria. A Procuradoria analisou esse caso por meio de dois pareceres. O parecer 87 de 2014 avaliou a possibilidade jurídica da edição de norma que objetiva a definição das situações que podem deixar de ser levadas em conta na formação dos índices de continuidade que refletem a qualidade do serviço. buscando eliminar a subjetividade e tratamento díspares dados por distribuidoras ao empreender os expurgos por situação de emergência. Em suma, a regulação pode descrever de forma antecipada situações que não podem ser enquadradas como interrupções das vindas de casos fortuitos ou de força maior. Já o parecer 281 de 2015 examinou a minuta resultante da audiência pública tendo a Procuradoria opinado pela juridicidade da proposta a ser deliberada pela diretoria. Uma apresentação técnica eu gostaria de solicitar a Leonardo que pudesse fazer essa apresentação. Bom dia a todos. Bom, então esse assunto já foi apresentado ali no relatório e é o resultado da audiência pública 52 de 2014. Aqui para fazer a introdução rápida eu vou tentar passar rápido essa parte inicial são muitos slides. Então a gente tem linas entre opções de energia que é a base do acompanhamento apuram-se indicadores os indicadores são apurados de forma segregada de acordo com a origem e a causa das interrupções dentre as segregações a interrupção em situação de emergência. E depois a gente tem ali os mecanismos regulatórios que é com base nos indicadores que eles atuam. Indo agora aqui para o regulamento aquele fluxo ali meio conceitual vindo para o regulamento a gente tem aqui à esquerda uma classificação de interrupções entre ordinárias e outras duas que são extraordinárias que a gente coloca aqui como amarelas e vermelhas tem alguns indicadores em cada uma dessas graduações começando ali com o DECFEC e o DECFIC e o DEMIC que são os indicadores que a gente mais discute eles tem limites aprovados e tem alguns mecanismos regulatórios que atuam para esses indicadores por exemplo compensações no caso do DECFIC e DEMIC o ranking de continuidade que é publicado anualmente o componente que é do fator X ele pega uma parte do DECFEC aquele DECFEC publicado e tem o DECFEC interno que a gente chama que são aquelas interrupções que ocorrem apenas na rede no sistema de distribuição são tiradas vou chamar expurgadas a transmissão para esse indicador ele não tem um limite apesar de ter um asterisco ali porque no contrato de concessão que está sendo proposto para a prorrogação ele está sendo usado e tem um limite lá tem uma vigência de 5 anos apenas mas ele também atua no componente Q do fator X aquela variação de um ano para o outro teve alguns alguns processos que foram provados hoje aqui aí depois tem dois mecanismos ali o diacrítico que a princípio no caso do diacrítico tem um limite diferenciado por um indicador individual então não tem nenhuma avaliação do ponto de vista do DECFEC do diacrítico apenas o individual e a situação de emergência que é o que a gente está discutindo agora que ela não tem limite e não tem nenhuma compensação associada então essa gradação de cores aqui é para mostrar que o vermelho é o caso mais crítico que é o que a gente chama de situação de emergência esse é o conceito a definição atual vigente já foi lida motivada por caso fortuito ou de força maior a ser comprovada documentalmente pela distribuidora e aí ela foi até maior já essa definição no passado ela chegou a ser simplificada em 2009 se não me engano e agora a gente rediscute ela colocando aqui como um problema que há uma divergência de entendimento de quais interrupções podem ser caracterizadas como interrupção em situação de emergência a causa desse problema é a subjetividade no regulamento então o desafio foi tentar definir melhor essa questão de forma objetiva e tem ali as consequências o mau uso para algumas distribuidoras não é recorrente muitas não conformidades justamente por discussão sobre o que deveria entrar ou não e muitos processos tem chegado aqui na diretoria e aí quando se julga esses processos específicos a gente fica olhando muito o caso que ocorreu e não consegue fazer avaliação do regulamento como um todo da questão do limite muitos recursos e quando esse processo finaliza aqui na ANEL tem a determinação de alteração dos indicadores mas muitas vezes já passaram-se alguns anos então fica ruim para todo o acompanhamento aqui as discussões já realizadas no assunto teve uma AP lá em 2010 que a gente propôs uma primeira alteração acabamos recuando justamente por achar que deveria fazer uma discussão jurídica melhor teve essa consulta pública 17 de 2013 uma discussão grande com a procuradoria aqui na ANEL que culminou com o parecer 87 que esclareceu toda essa possibilidade de objetivar a definição e aí a proposta foi colocada para discussão na AP 52 de 2014 então indo agora para a proposta são duas vias que a gente está propondo para melhorar resolver o problema uma na questão da definição a ideia ali é passar do conceito subjetivo de caso fortuito ou de força maior para tentar chegar logo ali onde a gente quer o que a definição quis dizer qual a motivação dela que é pegar as interrupções extraordinárias então está sendo proposto um critério de abrangência e severidade e uma definição de evento também que é o fato causador dessas interrupções então um evento pode causar mais de uma interrupção e esse evento ele pode ser o motivador de uma situação de interrupções extraordinárias e algo que a gente acha muito importante também que tem que ser sempre destacado que é a questão dos relatórios que estão sendo criados até dois meses após a ocorrência do evento os distribuidores vão ter que preparar um relatório com muitas informações lá informações mínimas que estão sendo dispostas e disponibilizar na internet então a gente a ANEL a fiscalização e os interessados o consumidor vai poder acompanhar quando ocorrer esses eventos essa é a proposta final essa proposta evoluiu em relação a nota técnica como o Dr. Reif colocou ali no cronologia teve discussões internas e depois a gente evoluiu e teve um memorando que alterou a proposta da nota técnica com base nas análises feitas pela diretoria e por nós então o texto ali inicial é praticamente o mesmo ela tem que ser originada no sistema de distribuição resultante de evento que comprovadamente impossibilite a atuação imediata da distribuidora que não tenha sido provocada ou gravada por essa e que seja associada a duas condições uma ou outra então são condições que se ocorrerem elas ainda tem que atender as interrupções ainda tem que atender o que está descrito ali na parte inicial da definição a primeira condição é decorrente de evento associado a decreto como foi comentado e a segunda é decorrente de evento cuja soma do consumidor hora interrompido vou comentar o que é agora das interrupções seja superior àquela equação então a gente trabalhou foi feita até uma reflexão se não valeria a pena ficar só com a opção número 2 só que a opção 1 e a 2 elas são mais interessantes porque para distribuidoras pequenas normalmente ocorre o decreto e é muito difícil você fazer um regulamento médio para todas as distribuidoras que consiga pegar ali uma equação no caso que está sendo proposta que seja ideal para as pequenas e para as grandes a gente tem distribuidoras e esse regulamento aqui vale para permissionários também que tem mil consumidores apenas e a gente tem eletropaulo semig com mais de 7 milhões de consumidores então a proposta agora é manter o item 1 o decreto e a gente pode avaliar no futuro se vale a pena retirar ou fazer alguma alteração o CHI é o consumidor hora interrompido então toda vez que tem uma interrupção você vai ter vários consumidores que vão sofrer o corte do fornecimento se você somar o DIC deles somar o tempo que eles ficaram sem energia você tem o consumidor hora interrompido dessa interrupção ele é em horas aqui é uma avaliação da proposta que foi colocada em AP e da final esse gráfico aqui a gente tem todas as distribuidoras com menos de 100 mil consumidores e a esquerda aqui a gente tem o CHI que é aquele limiar ali do item 2 que eu estava comentando é o resultado da equação a equação era baseada no número de consumidores então a gente coloca aqui todas as distribuidoras e aqui até 100 mil consumidores a proposta final em relação a AP a gente percebeu que ela poderia de fato estar sendo a laranja aqui é a proposta que foi para a audiência pública ela poderia estar sendo muito rigorosa para algumas distribuidoras e talvez muito pequena aqui o valor para distribuidoras muito pequenas a gente está falando aqui da 4cell a maioria aqui são permissionárias distribuidoras com menos de 5 unidades consumidoras então a proposta agora final é essa linha azul que é com base naquela equação ela aumentou um pouco o CHI o limiar para você poder considerar uma interrupção como situação de emergência para essas distribuidoras e a partir daqui ela está sendo menor a proposta final a ideia agora é tentar errar para baixo sabendo que a distribuidora vai ter que fazer um relatório e a gente vai continuar avaliando para ver se o regulamento está coerente aqui as distribuidoras maiores de 100 mil unidades consumidoras a proposta que foi para a audiência pública o laranja ela saturava aqui em 600 mil horas então a gente achava que se não ela estava crescendo muito aqui ia ficar um valor muito elevado aí a proposta final a equação ela conseguiu não precisou desse limitador a gente entende que ela está abarcando aqui todas as empresas então a proposta final ela está sendo menor o valor ali o limiar do que o que foi colocado em audiência pública avaliando aqui agora o impacto do regulamento muito tem sido colocado sobre o impacto do regulamento esse quadro aqui a gente tem dois gráficos um para o DEC outro para o FEC e a gente classifica o indicador aqui de forma relativa 100% do que foi apurado então para cada ano aqui tem para o DEC e para o FEC então em 2014 por exemplo 80% a gente classifica ele como interrupções ordinárias é o que está lá no DEC e FEC 15% está classificado como dia crítico e 6% como situação de emergência esse é o de 2014 para o DEC o FEC é um pouquinho menor a gente vê aqui que a área verde fica maior então a gente vê lá que quando a gente coloca naquele quadro anterior os indicadores e classifica entre verde, amarelo e vermelho a gente vê que o resultado final é esse na apuração dos indicadores o vermelho ele tem que ser a exceção é algo que é muito severo e aí a gente tem que analisar aquela média ali só voltando então eu falei aqui vou explorar o DEC de 2014 que foi 6,3% do indicador brasileiro só que quando a gente vai fazer uma análise por distribuidora a gente vê que tem uma dispersão muito grande das apurações que é a característica esperada mesmo desse tipo de evento esses eventos ocorrem pouco e quando ocorrem eles causam um grande estrago na distribuidora isso aqui é um histograma do DEC 2014 do percentual de expurgo em relação ao indicador total então aqui na esquerda a gente tem a contagem de concessionárias e a direita é o eixo aqui dessa linha laranja que é o percentual acumulado então aqui o 0% quer dizer que 32 concessionárias das 63 apuraram 0 no ano de 2014 em situação de emergência não registraram nenhuma ocorrência em situação de emergência que equivale a 50% olhando aqui no outro eixo 50% das concessionárias até 5% a gente já vai para mais de 80% das concessionárias então a gente tem aqui 6 concessionárias que tem uma operação maior que 15% e 9 maior que 10% então essas aqui que são responsáveis por aquela média de ser 6% no Brasil na verdade a grande maioria é 0 e algumas tem um valor mais elevado o que é normal da característica dessa interrupção colocando aqui permissionárias também no gráfico a gente vê que não muda muito as que são maiores que 10% são todas concessionárias então a gente tem aqui que 70% das distribuidoras concessionárias mais permissionárias apuraram 0 situação de emergência em 2014 e 90% apuraram até 5% então o impacto ele não é para ser relevante no indicador global da CFA que é só quando ocorrer algum evento que a distribuidora vai poder verificar se houve impacto ou não vou mostrar ali um caso de uma interrupção que de fato houve impacto eu não coloquei aqui na apresentação mas vou explorar um pouquinho essas 6 maiores que 15% aqui em 2014 foram 6 empresas a CFLO a CERON a UENPAL a MUXE Energia a ASU e a AS ELETROPAL então são 3 distribuidoras pequenas bem pequenas que elas normalmente sofrem mesmo quando tem um evento grande o percentual de expurgo vai ser elevado para elas porque sai a concessão inteira a CERON não é pequena mas ocorreu a enchente lá em Porto Velho em 2014 inclusive teve decreto de calamidade associado e essas 4 a gente percebe que está caracterizado aqui que são eventos a princípio são eventos excepcionais mesmo porque apesar delas terem sido grandes expurgadoras em 2014 elas apuraram nos anos anteriores zero então elas não apuraram nenhuma situação de emergência nos anos anteriores 2010, 11, 12 e 13 apenas em 2014 que houve um expurgo elevado percentualmente e as outras duas que é do grupo AES que está comentando muito sobre o impacto no regulamento que aí a gente vai ter que avaliar mesmo mas a gente tem percebido que ela tem um padrão de apuração desses eventos muito diferenciado todos os anos desde 2010 é o histórico que a gente tem eles tem apurado valores altos em relação ao indicador e a gente já teve alguma fiscalização dos indicadores de 2011 e a gente viu que está tendo algum problema nessa apuração no caso da Eletropaula foi julgado recentemente se não me engano foi a Eletropaula então quando a gente fala de impacto pode ocorrer em algumas que talvez estejam fazendo uso de forma equivocada do regulamento aqui no caso para avaliar a ESUL eu escolhi a ESUL porque ela tem a maior deixa eu voltar aqui em 2014 ela foi a que mais expurgou 65% do indicador foi apurado como situação de emergência então quando a gente olha aqui o impacto dela no ranking por exemplo de continuidade ela foi a posição 24ª dentre as maiores empresas as maiores concessionárias que são 36 isso no ranking da apuração de 2014 mas se ela tivesse apurado como situação de emergência a média do Brasil aquela média de 6% que eu não sei se é o certo isso aqui é uma estimativa ela seria a pior empresa do Brasil a pior concessionária dentre as grandes então o impacto pode ser elevado mesmo se for configurado que está sendo feito o uso equivocado agora aqui é um caso de um evento recente que eu acho que vai estar na cabeça de todo mundo que é aquele evento um tornado que houve em Chancherê em abril dia 20 de abril coloquei a foto aqui do poste também caída do evento e aqui eu fiz uma estimativa essa é uma estimativa com base no DECFEC apurado pelas duas distribuidoras afetadas do CHI do consumidor hora interrompido então para Iguaçu foi de 1.333.000 horas aproximadamente o limiar proposto aquela curva azul que eu mostrei anteriormente é de 100.000 cerca de 100.000 então foi 13 vezes acima do limiar proposto então a gente vê que passou no teste vamos dizer assim porque de fato teria que passar ele arrasou a cidade e a CELESC também foi afetada em alguns conjuntos fizemos uma estimativa da CELESC que é mais difícil porque ela tem muitos conjuntos ficou por volta de 3.000.000 e o CHI proposto o limiar de 440.000 então uma razão de 7 vezes acima essa razão aqui ela pode ter interpretação que um evento eu sei que tem muita imprecisão mas um evento 13 vezes menor do que ocorreu na Iguaçu também entraria no limiar nosso isso é só para mostrar um pouco significado dessa razão mas é só um limiar tem que atender todos aqueles critérios lá na definição e aí um ponto que tem sido muito discutido na AP e pós AP essa questão de interrupções de pequena monta e relacionadas a autoridades isso tem sido colocado muito de forma jurídica a procuradoria já fez um segundo parecer sobre isso e então foi colocado ali como contribuição que deveria também contabilizar um terceiro item que seriam interrupções causadas por terceiros solicitados ou formalizadas por autoridade competente relativas a questões de segurança vandalismo furto impedimento de acesso à responsabilidade civil essa questão de pequenas montas inicialmente a gente destaca quando a gente volta lá naquele histograma a gente viu que 70% das distribuidoras não apuram em algum ano aquele lá era de 2014 mas todos os anos são muito similares aquele histograma para os outros anos é muito similar e a gente vê que a maioria não apura quando apura é porque ocorre alguma tragédia mesmo então o entendimento do regulamento até agora o regulamento vigente é que tem que ser apurado em situação de emergência apenas interrupções extraordinárias mesmo então isso aqui seria uma alteração do regulamento e aí teria que revisar os limites dos distribuidores etc porque não é o que ocorre na prática a gente entende que isso aqui é alteração do regulamento mas a gente acha que não precisa porque tem a questão da especificidade do serviço de distribuição que é o que foi colocado na nota técnica e não parece é um serviço de rede que interage com o ambiente à sua volta então ele tem um risco natural da prestação do serviço é um serviço capilarizado que atende 90% da população existência de interrupções fortuitas intrínsecas a essa atividade ocorre não tem como dizer que não a definição dos limites como sendo uma franquia que permite a repartição desse risco entre a prestadora e seus acessantes e a discussão sobre a adequabilidade dos limites não deve interferir na presente decisão então uma coisa é a gente falar conceitualmente o que deve ser situação de emergência e outra coisa é discutir os limites isso tem que ficar bem claro e os demais pontos aqui que a gente chama atenção a parte do acompanhamento do regulamento como eu comentei então vai ser disponibilizado relatórios no site da distribuidora foram criados procedimentos para gestão de situações em contingência e de forma para deixar bem claro que mesmo quando ocorre uma situação de emergência a distribuidora tem que atuar de forma célere e eficiente e com os relatórios a gente vai conseguir avaliar melhor essas situações e essa questão da previsão do regulamento tem até 3 anos ela reduz a percepção de risco que porventura poderia existir ainda então obrigado obrigado Leonardo acho que foi muito didático esclarecedor e de certa forma facilita a leitura do nosso voto mas eu destacaria alguns pontos primeiro é que nós já estamos desde 2010 que nós estamos analisando esse tema é um tema sensível até porque impacta diretamente no consumidor se realmente é caracterizado um caso de emergência extraordinário isso não tem dúvida mas se o regulamento for utilizado de forma inadequada equivocadamente inadequada consequentemente isso traz não só uma penalização para o consumidor mas também aquelas concessionárias que porventura não venham utilizando o regulamento de forma adequada ou intencionalmente inequívoco nós poderíamos estar não só penalizando o consumidor mas ela distorce o ranking porque a partir desses indicadores e nós percebemos está muito claro pela avaliação que nós fizemos é que é possível identificar um ranking de duas concessionárias que tem esse problema as de mais 63 61 concessionárias não apresentam o município portanto é um problema diagnosticado identificado portanto o regulamento procurou não só dar uma objetividade dar transparência ao processo estamos estabelecendo um prazo para que a partir desse prazo a gente possa reavalar se realmente as medidas que estão sendo adotadas realmente se justificam ou precisam de uma melhoria portanto há uma segurança muito grande no sentido de que a gente possa dar um passo à frente de melhorar o conceito de interrupções por situações de emergência então vamos à fundamentação as concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição da energia elétrica devem prover o serviço de forma adequada buscando sempre eficiência conforme disposto na legislação do respectivo contrato o serviço de distribuição é um serviço de rede bastante capitalizado e é susceptível a uma enorme gama de desafios assim o conceito de eficiência na prestação de serviços deve ser avaliado sob o príncipe de factibilidade os custos envolvidos e a necessidade da sociedade por um serviço mais confiável nesse cenário a ANEL desenvolve ferramenta que visam incentivar a melhoria contínua e ao mesmo tempo penalizar a má prestação do serviço a definição de limites para os indicadores é um instrumento base para a atuação de diversos mecanismos regulatórios como as compensações aos consumidores a publicação do ranking anual da continuidade e o componente Q do fator X assim como em outros países definiu-se no Brasil que a apuração das interrupções é realizada em diferentes indicadores de forma segregada de acordo com a causa e o local da falha permitindo assim a definição de mecanismos regulatórios mais eficientes o quadro a seguir ilustre de forma resumida o funcionamento desse quadro o Leonardo já tem a oportunidade de fazer uma descrição do quadro nesse contexto a segregação de interrupções decorrente de eventos extraordinários permite o estabelecimento de mecanismos mais eficientes para interrupções ordinárias assim como a avaliação específica da atuação da distribuidora nos eventos extraordinários conforme a avaliação da SFE e SRD nos últimos anos vem sendo detectado problema relativo a falta de uniformidade de entendimento sobre o regulamento vigente ou mesmo de mau uso dos expulgos por isem e por parte de alguma distribuidora é um universo muito pequeno resultando em apuração incorreta dos indicadores quando detectado pela fiscalização tais tais resultam penalidades que por sua vez são objeto de frequentes contestações da distribuidora o que gera custos para todos os envolvidos elevando o número de multas e de processo administrativo em campo na agência o problema já foi detectado pela diretoria que inclusive se manifestou sobre a necessidade de aprimoramento do regulamento de forma a estabelecer critérios mais objetivos para a identificação de isem a definição vigente é passível de interpretações diversas pois associa a isem o conceito jurídico de caso fortuito ou de força maior cabendo à distribuidora comprovar a situação documentalmente porém sem definir o grau de severidade da interrupção ocorrida ou do tipo de documentação aceita com a finalidade de tornar mais objetiva essa definição mas ao mesmo tempo manter o entendimento e a harmonia com os dispositivos legais e regulatórios a SRD procedeu a análise no assunto através da Nota Tecta 0232 submetida a PGE que emitiu o parecer 087 em 2014 discutiu-se nesse documento a especificidade do serviço de distribuição caracterizado como serviço de rede que necessariamente interage com o ambiente à sua volta a existência de interrupções casuais como sendo algo intrínseco a essa atividade o risco natural da prestação de serviços de distribuição e a elaboração dos limites como sendo uma franquia que permite a repartição desse risco entre a prestidora de serviços e os seus acessantes ou seja o fato de se estabelecer uma franquia ela é feita com base na análise de risco de um serviço de distribuição principalmente considerando uma distribuição de rede aérea onde está sujeita a uma série de intempéria questão de pó de árvore questão de aborramamento questão de descarga atmosférica questão de vandalismo todos esses riscos estão associados consequentemente faz parte do risco do negócio e por isso é que essa franquia se presta a cobrir essa expectativa com base nesses conceitos a SRD concluiu que é possível redefinir o ISO de forma objetiva sem prejuízo aos demais mecanismos regulatórios existentes elaborou assim uma proposta que considera a abrangência e a severidade dos eventos que causem interrupções como pressuposto para a legibilidade de uma interrupção como o ISO e a proposta da definição reproduzir a seguir foi submetida a AP 52 portanto nós estamos nesse momento aqui na busca da objetividade se antes existia um espaço muito grande de uma análise subjetiva e aí a gente percebeu que possivelmente 99% cumpria o regulamento com base na interpretação que a gente concorda com a interpretação porém um pequeno percentual 0,5% tem um entendimento diferente daí poderia ensejar uma certa subjetividade procuramos nessa proposta dar uma objetividade e aí foi considerado as seguintes alternativas primeiro uma interrupção ocorrida no sistema de atribuição resultante de evento que comprovadamente impossibilita a atuação imediata da distribuidora e que não tinha sido provocado ou agravado por esta sendo elegível apenas as situações a primeira delas é decorrente de evento associado ao decreto de declaração de situação de emergência ou estado que ela dava pública emitido por algo competente quer dizer essa é uma condição uma outra condição decorrente de evento cuja soma do DIC das unidades consumidoras atingidas contabilizada em horas seja maior ou igual a 6 vezes o número de unidades consumidoras da distribuidora no mês anterior ao evento e decorrente de evento cuja soma do DIC das unidades consumidoras atingidas seja maior ou menor ou igual a 60 mil horas evidentemente que essa 60 mil horas foi definida com base numa análise de uma determinada área atendida por uma subestação e aí nós vamos considerar uma subestação com 50 megawatts e a quantidade de horas em torno de 12 horas quer dizer foi um dado de partida uma avaliação feita com históricos recorrentes que nós dispomos na agência consequentemente esse valor foi estabelecido como uma proposta de definir um número objetivo isso foi o que foi indicado para a audiência pública na audiência pública foram recebidas contribuições da abrade da semig da equatorial energia da eletro do grupo cpfl da light da energia do grupo as brasil selesc distribuição grupo energia do brasil senhor arnaldo silva neto secretaria de energia do estado de são paulo abrademp nova palma essas contribuições elas foram divididas de acordo com os assuntos abordados dos estados a seguir o primeiro deles a retirada do termo caso fortuito ou força maior da definição de ise segundo impacto decorrente das alterações de regulamento o terceiro inaplicabilidade da proposta quarto propostas alternativas quinto limite numérico para caracterização de eventos que tipifiquem ise sexto formulário de relatório século início da vigência do regulamento apresenta ao seguir algumas considerações sobre essas contribuições que foram plenamente analisadas através da Nota Tecta 031 sobre o item 1 relativa a retirada do termo caso fortuito ou força maior da definição entende-se que a argumentação constante de todo o documento apresentado no processo conclui claramente pela viabilidade de descartar a definição vigente em busca de uma alternativa mais objetiva ressalta-se que as implicações jurídicas foram analisadas pela PGE nos pareceres 087 e 318 portanto esse item é um item cuja subjetividade é caracterizada e consequentemente leva a que possa ter diversas interpretações sobre os expogos em situações extraordinárias com a ação 82 essa ideia argumenta que conceitualmente que não se espera impacto relevante decorrente da alteração do regulamento sobre os indicadores de continuidade apurados pelas distribuidoras uma vez que a proposta visa a manutenção do entendimento ser aplicado pela fiscalização e pela maior parte das distribuidoras adicionalmente a superintendência apresentou nota técnica 031 2015 uma análise da apuração das distribuidoras concluindo que deve ser observado o impacto apenas nas distribuidoras que utilizam o expediente de forma equivocada e até mesmo exagerada impacto semelhante ao que se verificado após a ação da fiscalização da ANEL portanto só se vai verificar depois de uma fiscalização não obstante a distribuidora que abusam do uso do expurgo para não contabilizar interrupções de caráter ordinário mediante a interpretação particular da redação vigente terão prazo para se adaptar aos seus procedimentos assim a oportunidade para que essa distribuidora mitigue eventuais impactos negativos e filhombrados as quais decorrem não somente da nova definição do ISE ou em aprovação mas principalmente sua forma de interpretar a definição atual sobre a suposta inaplicabilidade da proposta no item 3 algumas contribuições apresentaram simulações para embasar argumentos que na prática o novo conceito de ISE não atuaria tendo em vista a elevadíssima magnitude das interrupções no caso abrangência e severidade a proposta e proposta para o seu enquadramento no entanto pondera a ICRD que as simulações realizadas pela distribuidora não adotaram a conceituação de evento para agregação de interrupções em comparação com o critério proposto adicionalmente a ICRD verificou que o critério proposto seria ultrapassado em algumas situações conforme simulação realizada em um banco de interrupções da SFE além da avaliação de evento ocorrido na região de Xancherirê Santa Catarina em 24 de abril de 2015 afetando a ICRD e a IE Energia devido a dificuldade apresentada pela distribuidora a ICRD propõe a criação de um evento no módulo 1 do Prodiste e aí o conceito de evento passaria a ser um acontecimento que afeta as condições normais de funcionamento de uma rede elétrica podendo gerar uma ou mais interrupções de fornecimento de energia portanto o evento caracteriza-se por um conjunto o evento poderá ensejar um conjunto de interrupções cuja causa raiz foi esse evento as propostas alternativas apresentadas assim como algumas críticas ao limite numérico para a caracterização de eventos de eventos que tipifiquem o ISE o itens 4 e 5 levaram a ICRD a realizar novas simulações alterando o critério numérico proposto na AP o envolvimento da proposta está realizado na autotécnica 031-2015 e culminou com a proposta final de definição e de retropção de situação de emergência do consumidor que nós estamos denominando de CHI consumidor ou interrompido a alteração proveniente das contribuições da AP é um aprimoramento de um critério matemático baseado em uma análise numérica realizada pela ICRD e apresentada em sua nota técnica que visa conferir uma maior aderência entre o limite regulatório e o porto da distribuidora evitando por exemplo a consideração de um evento relativamente pequeno em uma distribuidora muito grande ou a necessidade de um evento gigantesco em uma distribuidora pequena porém conforme já é salvado no voto da abertura da AP permanece a observação de que é improvável a obtenção de um valor ótimo para essa métrica afinal trata-se de buscar a caracterização de eventos extremamente severos que ocorrem com frequência relativamente baixa e possuem características diferentes o interessante dessa definição é que nós trabalhamos com fatos e dados pegamos todas as ocorrências de um determinado histórico e a partir daí plotamos e aí foi indicada uma curva logarítmica e essa curva logarítmica que deu ensejou aquela equação apresentada pela SRD após interações da SRD com esta relatoria foram realizadas ajustes na proposta final que manteve as premissas adotadas pela SRD mas posicionou o valor teto ao consumidor interrompido isso mais próximo do valor proposto da abertura da AP respeitando a diferença da proposta entre a CHI e o número de unidades consumidoras na distribuidora além disso recomendamos que fosse previsto expressamente na norma que a forma utilizada na definição do limite fosse revisada no prazo de 3 anos com vista a contemplar o maior histórico de interrupção já considerado nos novos procedimentos o que nós estamos buscando aqui nesse processo primeiro conseguir uma objetividade que é o desejo de todo mundo quer dizer a coisa seria apurada de forma inequívoa segundo a transparência quer dizer e terceiro qualquer que seja a interrupção ela vai ser de imediato avaliada pela ANEL consequentemente não dispensaria uma posterior fiscalização e consequentemente ao identificar na fiscalização que realmente houve um expulgo inadequado incorreto isso sejaria penalidade quer dizer que nós estamos com isso tentando reduzir o processo e a prudência recomenda que considerando que vai ter uma alteração na nossa avaliação uma alteração consistente com base na avaliação que nós fizemos que fosse estabelecido um prazo de 3 anos para uma vez avaliado durante esse período verificar se a métrica que nós estamos adotando realmente é consistente ou precisaria fazer alguma modificação portanto a proposta apresentada considera duas condições primeiro o consumidor interrompido o somatório dos RICS dos consumidores atingidos por interrupção no fornecimento de energia expressa em ordem de centenas de hora interrupção em situação de emergência originada do sistema de distribuição resultante do evento comprovadamente impossibilita a atuação imediata distribuidora que não tenha sido provocado ou agravado por esta ou o que seja e decorrente de evento associado ao decreto de situação de emergência ou estado de calamidade pública emitido por órgão competente ou decorrente de evento cuja soma de CHI das interrupções ocorreram no sistema de distribuição seja igual ou superior ao calculado conforme a equação a seguir na proposta inicial esse coeficiente era um coeficiente N elevado a 038 o Leonardo tem a oportunidade de mostrar a proposta inicial quando nós colocamos 60 mil horas esses 60 mil horas eram um valor flat e consequentemente isso poderia ser já uma penalização maior nas pequenas distribuidoras e como consequentemente isso levaria com que o regulamento fosse de certa forma penalizando algumas ou a maioria das pequenas distribuidoras o que nós fizemos foi o seguinte considerando que aquele valor de 60 mil horas era um valor consistente se nós colocássemos um valor de 60 mil horas como um dado de uma premissa de partida aceita qual seria agora o novo valor desse X que seria dois coeficientes e aí nesse valor nós chegamos a esse valor 035 que no final chega para a maioria da distribuidora para a maior distribuidora de 60 então aquela distribuidora que na proposta do 038 chegaria por exemplo a 1800 nós estamos levando agora nós barramos o limite em 600 consequentemente e depois nós fizemos uma consistência nós pegamos todos os casos que já aconteceram e verificamos que todas as distribuidoras nos casos que foram expulgados adequadamente estariam enquadradas nesse limite portanto não deu a segurança suficiente de que a proposta apresentada é uma proposta adequada é uma proposta consistente segundo a SRD a importância da precisão desse valor deve ser relativizada dado que o critério proposto é apenas um filtro para a identificação de interrupções elegíveis a serem expurgadas por terem ocorrido em situações de emergência da mesma forma que ocorre para interrupções ocorridas durante a vigência do decreto é essencial a comprovação da impossibilidade da atuação da distribuidora para a caracterização de ISI ou seja nem toda interrupção que tenha ocorrido no período de vigência do decreto ou que tenha atingido a métrica proposta poderá ser expurgada é condição indispensável que a distribuidora comprove os danos causados nos seus equipamentos e das dificuldades enfrentadas para o estabelecimento de fornecimento de energia isso é importante para que a distribuidora ao verificar que um evento é passível de utilização para expulgar interrupção não deixe de se esforçar ao máximo para estabelecer o serviço ao menor prazo possível de modo orientar a distribuidora e facilitar as análises da fiscalização foram relacionadas no regulamento informações mínimas que a distribuidora deve armazenar ao realizar um expulgo por ISI assim destaca-se a importância dos relatórios que deverão ser elaborados pela distribuidora quando o encadramento de interrupções além das informações mínimas que deve constar desse relatório destaca como avanço a obrigação de disponibilização dos mesmos nos sítios eletrônicos da distribuidora em local de livre e fácil acesso é um avanço nós estamos dando transparência ao processo vai existir houve um caso excepcional esse caso excepcional foi comprovado e assim mesmo foi dado publicidade para que os consumidores tenham oportunidade de conhecer a situação do que realmente aconteceu acredita-se que essa medida deverá ser fundamental para propiciar o acompanhamento pela NEL e pelos próprios consumidores da aplicação correta do regulamento outro ponto que merece destaque é a criação da disposição do modo 8 do PRODIS que visa explicitar a necessidade da distribuidora possuírem procedimentos para gestão de situações de contingência ou seja de grandes interrupções de fornecimento e da necessidade de atuação de forma eficiente em qualquer circunstância tais procedimentos já são rotineiramente elaborados pelas empresas porém a inserção da obrigação de regulamento irá possibilitar que a NEL analise de forma mais crítica a atuação delas em situações atípicas por fim ressalto que a SRD apresenta também a proposta de revisão do inciso 7º do item 5.1.6.2.2 do modo 8 do PRODIS que dispõe que na apuração dos indicadores devem ser desconsideradas interrupções oriundas de atuação de esquema de alívio de carga solicitado pelo INS essa proposta visa atender a determinação desse colegiado em decisão da 12ª reunião pública ordinária de diretoria naquela ocasião foi deliberada a solicitação da excelsa para desconsideração na apuração de ser indicador de interrupção motivada pela atuação no esquema de conservação de carga o acatamento da solicitação implicaria na aplicação do referido inciso para diversos tipos de interrupções derivadas do sistema especial de proteção uma vez que esse não é entendimento da ANEL sob a aplicação do INS determinou-se que a área alterasse a redação com vista de deixar mais clara destaca-se que já havia sido identificado em cidade de aprimoramento supra citado no referido item foram realizadas as consultas públicas 07 a 017 de 2013 e recebidas contribuições distribuidoras para entender que a aplicação do inciso para todos os CEP por outro lado também houve agentes que opinaram em eliminar esse inciso nós vamos ter oportunidade nesses três anos também acompanhar a evolução dessas solicitações pelo ONS o assunto deve ser tratado de forma detalhada futuramente e nesse momento de forma a deixar a redação do regulamento mais clara para sua correta aplicação é proposta alteração do inciso 7 para as oriundas de atuação do esquema de regional delito de carga estabelecido pelo ONS de forma a garantir tempo adequado para alteração do sistema computacional e procedimentos propõem-se que as alterações apresentadas entrem em vigência a partir de 1º de janeiro de 2016 na semana retrasada já tendo ser avalido o prazo de contribuições na AP o grupo AS apresentou novas contribuições na definição de evento e a métrica para a caracterização de eventos de elevada abrangência e severidade a proposta foi levada a conhecimento da SRD porém não há tempo de compor a nota técnica de superintendência após a avaliação conjunta entendo não ser pertinente o acatamento da proposta nesse momento sem prejuízo do seu registro no processo como contribuição de AP ainda que extemporânea quanto as sugestões do grupo AS para definição de evento entende-se que a proposta do grupo buscou uma definição com foco exclusivo nas interrupções de energia elétrica enquanto que a redação proposta pela SRD é um pouco mais geral é mais abrangente que é desejável em se tratando de uma definição que tem abrangência a todo o prodígico em relação a alternativa de critério matemático proposto até mesmo a mais até a mais é mais complexa do que o critério proposto pela SRD porém torna-se na aplicável distribuidora com poucos conjuntos o grupo AS propôs em um dos critérios um percentual mínimo de conjuntos afetados além disso o grupo AS repetiu contribuições já apresentadas no AP da AP da manutenção da possibilidade de expulgo de interrupções ocorridas ou prolongadas por qualquer período de autoridade para desligamento ou postergação do estabelecimento da energia elétrica mesmo quando sejam eventos cotidianos ou de pequena severidade essa hipótese já foi descartada ao longo dos estudos realizados antes da abertura da AP a hora em fechamento dado que foi avaliado que eventos de pequena severidade já fazem parte da franquia prevista no limite de indicadores de continuidade após a disponibilização da proposta final da SRD ao público foram recebidas as manifestações da S e da Abrade nós tivemos a oportunidade de fazer uma reunião específica com a Abrade semana passada manifestando-se contra alguns pontos da proposta final apresentada e solicitando o maior prazo para a simulação dos efeitos sobre a justificativa de que ocorreram substanciais alterações em relação a proposta submetida à AP e por isso não teria sido suficiente estimado ao impacto da nova definição eu adianto que uma das propostas apresentadas pela Abrade tinha uma trajetória de curva muito parecida com essa que nós estamos apresentando consequentemente é como se aquela contribuição da Abrade tivesse sido atendida porque a curva é uma curva muito paralela muito próxima do que a gente e eu estou partindo do princípio que a Abrade está refletindo a proposta que está vindo advindo da distribuidora em avaliação entendo que a proposta final mantém-se essencialmente semelhante à submetida à AP conquanto altera detalhes na forma de construção do limite de severidade a partir do qual um evento torna-se passivo de expulgo o principal objetivo das alterações promovidas continua sendo alcançado que é mitigada a divergência de interpretação sobre o que pode e o que não pode ser expulgado diretamente pela distribuidora durante a apuração do indicador de continuidade com relação aos impactos da SRD utilizando as informações que tinha à disposição realizou simulações e concluiu que a nova definição proposta abrange os eventos realmente excepcionais que na visão da agência merece expulgo do ISI o Leonardo é o portato de mostrar essa avaliação que nós fizemos estando aderente ao modo de uso do expediente que é utilizado pela maior parte da distribuidora de forma que não deve causar grandes impactos não obstante se no futuro eventualmente se venha verificar a ocorrência de impacto negativo e generalizado nos indicadores de continuidade exclusivamente na ocorrência da alteração da definição do ISI e não por mau uso do expediente até o momento não está descartada a possibilidade de se revisar os limites definidos para o indicador de continuidade a BRAD inclusive protocolou a carta número sem número em 28 de 5 de 2014 da associação que apresenta o parecer jurídico elaborado pela pedido daquela associação sobre a nova definição da proposta para a ISI o parecer apresentado pela BRAD trata esse aumento da legalidade da retirada da expressão caso fortuna de força maior da definição de ISI e suas possíveis repercussões esses temas já foram discutidos e tratados durante os estudos para instrução do processo que se iniciaram em 2010 e abordados pela PGE mesmo assim foi solicitada a nova manifestação da PGE que retirou sua posição de que a não utilização da expressão caso fortuito ou força maior na definição de interrupção por situação de emergência não traz nenhum qualquer prejuízo à legalidade do regulamento da ANEL aprofundando um pouco desse tema registra-se que a ANEL não discute a possibilidade de isenção de responsabilidade da distribuidora pela ocorrência de interrupção em caso força maior ou caso fortuito tais situações são previstas na legislação e podem ser analisadas pela ANEL sempre que peticionado independentemente dos termos da força maior e de caso fortuito constarem ou não no regulamento em analogia ao processo de anuência prévia para alterações em controle societário e que a ANEL está promovendo na prática é isentar do controle prévio sem prejuízo do controle posterior somente expurgo de interrupções ocorridas em determinadas condições extraordinárias pré-definidas quando há grande severidade ou quando há decreto específico do poder público para interrupções ocorridas em outras condições não previstas na definição de ISO caso venha ser comprovado que efetivamente tiveram causas extraordinárias e não consideradas na definição dos limites para os indicadores de quantidade o expurgo poderá ser realizado somente após a anuência prévia da ANEL contudo o entendimento da agência é que muitas dessas interpretações mesmo que numa análise caso a caso possam se caracterizar como caso fortuito ou força maior representam ocorrência muito frequente e portanto ordinária na prestação de serviço de distribuição tal sorte que em média seus impactos nos indicadores de continuidade já foram considerados quando há definição dos limites máximos para os indicadores nesse contexto capacitar o trecho da manifestação da PGE sobre essa questão e aí tem uma longa manifestação da PGE sobre esse caso antecipo que a participação de interrupção mas aí o escalante vai dizer mas pode eu fiz um par de 6 você não leu me permita passar por cima do seu par de 6 viu o escalante antecipo que a participação de interrupções de caráter ordinário da franquia representada por limites definidos para o indicador de continuidade individual não pode ser questionada pois se comprova tanto pelo histórico de regulamentação do assunto quanto pela simples comparação entre os desempenhos e expulgos realizados por diferentes distribuidores em conjuntos assemelhados reunidos em um mesmo cluster portanto com o mesmo limite nessa comparação o que se observa é que se uma distribuidora A que realiza expulgo por ISE somente em caso de evento extraordinário é capaz de atingir o limite não há como justificar que a outra distribuidora B precisa expulgar por ISE inúmeras interrupções da ordinária para conseguir atingir o mesmo limite das duas uma ou os expulgos realizados pela distribuidora B são indevidos ou o limite de ambas as distribuidoras poderiam ser bem menor por esse motivo considero importante e até mesmo urgente alterar a definição atual de ISE a qual mais do que causar controvérsia e dificultar em muita atuação da fiscalização submete aos consumidores de algum distribuidor a um serviço com qualidade bastante inferior a oficialmente divulgada sem qualquer recebimento de compensação ou seja é prejudicado o consumidor e eles são prejudicados as demais distribuidoras que expulgaram adequadamente a subjetividade da redação atual permite diferente uso do mecanismo de expulgo por isso tornando injusta e imprecisa a comparação entre o nível de qualidade de conjunto com característica semelhante e a indiferença distribuidora a qual é utilizada na definição dos limites indicadores de continuidade no fator Q do fator X estabelecido no processo de revisão tarifária ou seja manter uma definição que pode permitir interpretações diversas e incentiva a distribuidora a exagerarem nos expulgos para pagarem menos compensações investirem menos na proteção na melhoria e na manutenção da rede e ter um fator X menor o que significa tarifa mais elevada tudo isso vai contra o princípio do serviço adequado dessa forma uma vez que o assunto já foi exaustivamente discutido nas discussões vem ocorrendo e essa discussão vem ocorrendo desde 2010 avalio que a proposta apresentada é suficiente robusta e está em condições de ser aprovada neste momento permanecendo a ANEL como sempre aberta ao diálogo para melhorias futuras da regulamentação setorial quando poderão ser utilizados como subsídio até mesmo em novos dados colhidos após a modificação da definição de isso portanto diante do exposto do que consta no processo 48.500.0016.80 de 2012 de 2016 voto por aprovar a emissão da resolução normativa conforme a minuta anexa que aprova a alteração dos módulos 1, 6 e 8 do PRODIST voto ainda pela inclusão de disposição expressa na resolução normativa que determina a revisão até o final de 2018 das novas definições propostas é o voto em discussão eu acho que diferente da percepção que foi colocada no sustento assoral era mesmo oportuno e necessário a revisão da norma a própria diretoria já encomendou isso em mais de uma em mais de uma oportunidade até em função da dificuldade que a própria fiscalização a empresa no primeiro momento depois a fiscalização dado o caráter muito subjetivo que tinha nessa questão então acho que essa evolução é realmente necessária e acho que foi um trabalho bem discutido passou lá um processo inicial consulta pública uma discussão intensa lá da área com as empresas depois o próprio relator fez interlocuções importantes nesse processo acho que ele está suficientemente discutido para que a gente possa tomar essa decisão e eu concordo com a sustentação oral que foi feita pelo representante da Eletropaulo que de fato sem prejuízo do aperfeiçoamento que entendo que cabe sim porque é para tornar um pouco mais objetiva essa questão para que o sinal seja mais claro e realmente estreite essa faixa de liberdade de cada um interpretar e tem sido interpretado de maneira muito diferente então o que eu concordo com ele é de que sem prejuízo do aperfeiçoamento do regulamento tem realmente mecanismo regulatório e fiscalizatório que deve ser empregado com rigor porque de fato tem empresas que exageraram absurdamente nos expurgo e isso não pode ser uma lógica de se colar colo ou seja faz os expurgos faz uma compensação distorcida e aposta na incapacidade da ANEL de fiscalizar e cobrar isso claro que o regulamento também aperfeiçoa nesse sentido porque tem que haver um fluxo de informação que permita um acompanhamento mais estreito com relação a isso mas certamente essa prática de algumas empresas tem que ser coibida de maneira veemente eu concordo com essa observação e de novo sem prejuízo do regulamento a fiscalização deve agir de maneira mais rigorosa nesses casos que é claramente identificado se a gente olha como o doutor Reif coloca umas poucas empresas tem uma postura de um exagero na exclusão e é uma coisa na minha maneira de ver deliberada no sentido de fazer negar uma compensação que é legítima é devida pelo regulamento mas portanto parabéns a equipe da regulação SRD a SFE porque foi um regulamento que houve uma forte interação das duas como deve ser porque a fiscalização é que é o braço de verificar de acompanhar de fiscalizar o cumprimento da norma e esse quando esse trabalho conjunto ele certamente aponta na direção de aperfeiçoar e o próprio relator que realmente na fase final do processo conduziu essas discussões essas interações que eu acho que levou ao aperfeiçoamento daquela versão originalmente proposta sem dúvida nenhuma portanto foram oportunas e bem-vindas as contribuições que recebemos tanto do âmbito da audiência pública como agora após o fechamento das interlocuções que o relator e a equipe teve com a Abrad e algumas empresas eu também eu queria registrar o trabalho desenvolvido pela SFE e pela SRD eu acho que foi muito importante porque conseguiu se fazer de um tema que tem uma dose elevadíssima de subjetividade e com competência o pessoal conseguiu chegar numa proposta que eu acho que é uma proposta exequível não só do ponto de vista de proposta mas também de consistência até porque todos esses dados foram rodados internamente e nós chegamos à conclusão que todos os casos que já aconteceram no passado ele passaria nesse teste só naqueles casos que comprovadamente a gente sabe que os expulgos foram inadequados portanto a missão eu acho que foi cumprida é difícil porque esse era um tema recorrente toda vez que a gente ia julgar uma situação desse tipo existia um certo desconforto da diretoria uma preocupação de que a gente pudesse ter uma linha única para evitar contradições entre um voto de um relator com outro voto de um relator quer dizer a postura era uma postura única mas a gente sentia a falta de que realmente tivesse mais objetividade eu acho que vocês foram suficientemente competentes com a fiscalização da SFE os dados da SFE e o tratamento desses dados pela SRD eu acho que foi fundamental eu também gostaria de registrar aqui o trabalho desenvolvido por vocês e é oportuno também rever essa orientação aqui de revisitar o tema periodicamente porque é um tema que certamente ele vai sempre comportar alguns aperfeiçoamentos produto da observação da verificação da prática e do atendimento ao regulamento nesse período ok então em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator e proclama então que a diretoria decidiu por aprovar a emissão de resolução normativa que aprova as alterações do módulo 1, 6 e 8 dos procedimentos de distribuição de energia elétrica no sistema elétrico nacional PRODIST também decidiu pela inclusão de dispositivo expresso na resolução normativa que determina a revisão até final de 2018 das novas definições propostas bem aí temos o item 6 que está pendente poderia chamá-lo para que concluíssemos a deliberação